Olá, eu sou Erika Salgueiro, hoje eu estou aqui em parceria com a Viva Decora e eu vou dar algumas dicas de banheiro pra vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Pra um banheiro pequeno, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Primeiro, dentro do box, uma dica que eu dou pra vocês é vocês estarem fazendo nichos pra colocar shampoo, creme, porque você economiza espaço, você não precisa estar usando um porta-xampu, né? Então, fazendo esses nichos, você economiza bastante espaço. Você pode estar fazendo o acabamento desse nicho em mármore ou com o próprio revestimento, que fica bem bacana, esteticamente fica bem legal. Outra coisa, num banheiro pequeno, você tem que abusar de espelhos. Às vezes, você consegue usar o espelho não só em cima do lavatório, como avançar esse espelho passando em cima do vaso sanitário, que dá um efeito bem bacana, ele amplia o banheiro quando o banheiro é pequeno. O resultado é bem interessante. Em relação ao revestimento que você vai usar nesse banheiro, às vezes as pessoas me perguntam, ah, que revestimento eu vou usar? Vou usar porcelanato? O que eu vou usar? Primeira coisa, você tem que ter em mente o estilo de banheiro que você quer. Se você quer um banheiro mais despojado, se você quer um banheiro um pouco mais clássico, se você quer um banheiro indo nessa linha mais clássico, você pode estar usando algum tipo de mármore, que ele fica mais elegante, fica mais... indo para esse estilo mais clássico, né? Hoje a gente tem ladrilhos também, ladrilho hidráulico, que dá um efeito bem despojado, bem moderno, tem uns ladrilhos super legais, coloridos, muitos ladrilhos nas Candy Colors, que são os tons pastéis, que tá super em alta, fica bem moderno. Então, assim, revestimento, eu falo, é uma coisa muito pessoal, e ela tem que ir de acordo com o estilo de banheiro que você quer. Em relação ao lavatório, a gente também tem um leque muito grande de opções. A gente pode fazer essa cuba esculpida direto na pedra, que fica uma opção bem sofisticada, se essa for a intenção no seu banheiro. A gente tem as cubas embutidas, geralmente de louça, e a gente também tem as cubas de sobrepor e cubas de apoio, né? Tô dando um nó na cabeça de vocês. Quanta cuba! Primeira coisa na hora de escolher a cuba, se for uma cuba de apoio ou uma cuba de sobrepor, se atentar à altura, porque como elas são mais altas, então a bancada tem que ficar um pouquinho mais baixa. Então, sempre se atentar à funcionalidade do banheiro, tá? Por exemplo, se for uma cuba de embutir, a bancada fica um pouco mais alta, então tem que tomar esse cuidado com as medidas. Em relação ao gabinete do banheiro, né? Isso não tem muita regra, que gabinete você vai fazer, você tem que se adaptar bem à tua rotina, ao teu dia a dia, né? Se você é daquelas pessoas que tem muito creme, muita coisa pra guardar, eu aconselho um gabinete de portas fechadas pra você conseguir armazenar ali tudo que você precisa. Agora, se é um banheiro que de repente você não tem muita coisa pra guardar, a opção de uma prateleira e você trabalhar com caixinhas, hoje tem umas caixinhas super diferentes, super bonitas, que se encaixam com a decoração do banheiro, também é uma boa pedida fazer uma prateleira e trabalhar com algumas caixinhas, algumas cestarias, tem umas cestarias bárbaras, lindas, que ela fica super bacana aí com a decoração do banheiro. O tipo do chuveiro, da ducha, é super importante, a gente também tem inúmeras opções no mercado, então tem que ver se você quer um banho mais forte, mais fraco, hoje existem até aquelas colunas de banho, que são jatos, que saem ali na direção do teu corpo, que também é uma opção bem bacana pra quem tem um banheiro pequeno e quer de repente uma massagem e não tem espaço pra ter uma banheira, então essas colunas de banho, elas são uma opção bem bacana, bem interessante. Em relação a box, hoje a gente tem box com trilho embutido, com trilho aparente, que são aqueles trilhos com roldanas também, que também dão um ar mais despojado, a gente tem hoje box em alumínio preto, que também fica super moderno, super diferente, então são algumas das opções que vocês têm também pra deixar o banheiro bem moderno, bem com a cara de vocês. Essas foram algumas dicas sobre banheiros em parceria com a Viva Decora, se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir e se inscreverem no canal.